Olá, o Ministério de Minas e Energia elaborou, em parceria com a FUNAI, cartilhas bilingües sobre o uso da energia elétrica de forma racional. A ideia é que as aldeias indígenas economizem energia. As cartilhas estão disponíveis em português e em idiomas de cinco etnias. O programa Luz para Todos já atendeu cerca de 35 mil famílias indígenas. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, conversou com a TVNBR sobre o programa Luz para Todos e sobre as cartilhas bilingües. Em primeiro lugar, é importante destacar que esse programa Luz para Todos, em todo o Brasil, é de uma importância social gigantesca. Agora, nas comunidades indígenas, esse programa é a diferença entre o índio estar na lamparina e na vela e ter luz 24 horas. O que significa dizer ter escola no período da noite, o que significa dizer ter atendimento da saúde com equipamentos mais contemporâneos, mais modernos, com a tecnologia da saúde hoje usada no Brasil. Portanto, o programa Luz para Todos, ele é mais do que luz elétrica na sua casa, ou mais do que luz elétrica para uma família indígena. É a porta para que nós possamos melhorar o índice de desenvolvimento humano dessas comunidades, portanto, melhorando a vida para o presente e para o futuro. E a racionalização é extraordinária, porque nós fazemos isso tudo sem que o beneficiado, ou seja, a família do indígena ou a família do beneficiado do Luz para Todos, seja penalizado pelo investimento. Ao contrário, ele tem, inclusive, tarifas sociais importantes, e aqui eu tenho um trabalho muito bem feito pelo Ministério de Minas e Energias e pelo programa Luz para Todos, que explica ao consumidor o direito e como ele acessar o seu direito na tarifa social de energia elétrica. E aqui, com alguns exemplos na Amazônia e alguns exemplos no Brasil, e que alcançam também as comunidades indígenas. Bem, nós estamos num programa intenso, nós buscamos a universalização até 2018, nós temos este ano um programa da ordem de 825 milhões, nós já implementamos esse programa há alguns anos, e estamos vindo trazendo cada vez mais esses recursos para os locais mais isolados, agora estamos melhorando a qualidade da extensão de rede, e melhorando também a relação social do nosso Ministério com esses povos e com essas regiões. Veja, aqui nós temos uma coisa muito interessante. Isto aqui é uma cartilha que trata de orientação sobre energia elétrica, que atende a comunidade guarani, a comunidade das populações indígenas guarani, e o interessante é que aqui nós temos essa cartilha com uma linguagem própria para o povo guarani. E isso é uma característica do respeito e da atenção que o Ministério de Minas e Energias e o programa Luz para Todos dá para cada uma das suas comunidades atendidas. Na verdade, 800 milhões de reais é o que está previsto para 2015, só para 2015, a intenção que nós temos é de até 2018 incluir mais um milhão de brasileiros dentro do programa Luz para Todos, portanto mais um milhão de brasileiros seriam beneficiados, e a cada ano o nosso programa de investimento gira em torno de 800, 900 milhões de reais nos próximos quatro anos, mas é óbvio que nos últimos dois anos já deveremos ter decrescido o número de famílias a serem alcançadas pelo programa, portanto nós estaremos investindo um montante desta ordem por ano até 2018. Eduardo Braga falou também sobre o consumo consciente de energia e sobre fontes alternativas de geração de energia elétrica. Eu acho que o Brasil é um país de dimensão continental, que no litoral tem muito vento, tem muito sol, mas ao mesmo tempo o Brasil é o Brasil que tem o pré-sal, o Brasil que tem potencial de gás natural, inclusive em terra, tanto no meu estado, o estado do Amazonas, que nós já temos gasodutos, já transportamos 5 milhões de metros cúbicos dia de gás, mas nós temos muito potencial de crescer. No Maranhão nós temos também uma bacia importante que já se utiliza gás para as térmicas, como no Amazonas também já se utiliza gás para as térmicas, mas nós podemos expandir. E agora com o pré-sal produzindo gás e com as perspectivas que nós temos de um preço de petróleo que está em queda e que está produzindo gás natural muito mais barato, o nosso potencial é muito maior. Nós temos conversado muito com a presidenta sobre isso, temos feito já uma série de medidas, acabamos de lançar um edital agora para um volume expressivo de térmicas modernas, para poder também baixar o custo unitário brasileiro médio de térmicas, para que a gente possa começar agora cada vez mais a diminuir a tarifa em função da queda do custo de geração de energia no Brasil, inclusive em térmica, mas sem nenhuma dúvida, o Brasil nos últimos 5 anos teve uma explosão da energia eólica. É não só uma explosão, no bom sentido, de expansão da implantação da energia eólica, mas por detrás de tudo isso, uma indústria se instalou. E nós temos hoje um parque industrial trabalhando para a indústria eólica, que gera 40 mil empregos. O nosso próximo passo, que já está se colocando de pé, é o fortalecimento da energia solar, ou a solar fotovoltaica. Nós esperamos que, nestes próximos 4 anos, a indústria solar tenha um avanço tão vigoroso quanto a indústria eólica e que um novo arranjo produtivo. Portanto, novas indústrias irão se instalar no Brasil, gerando emprego, renda, ocupações econômicas e na área de prestação de serviço, também na geração solar. E aí, nós vamos poder ter geração distribuída, micro geração distribuída, cogeração entre eólica e solar, tudo para melhorar a eficiência energética, a segurança energética brasileira e para que nós possamos fazer frente a uma demanda crescente de energia e, ao mesmo tempo, podermos nos preparar, planejar para mitigar possíveis crises nos ritmos hidrológicos futuros, a exemplo do que aconteceu em 2013, 2014, 2015, e que nós queremos, agora, estar cada vez mais preparados para situações similares no futuro. Na realidade, nós temos aí alguns gargalos a serem vencidos. Acho que nós estamos muito próximos de vencer um dos grandes impeditivos, porque é o que fazia custar mais caro. Nós estamos desonerando, com o apoio dos Estados, no CONFAES, os painéis solares de ICMS. Isso vai tornar o painel solar mais barato no Brasil. Segundo ponto é que nós vamos desonerar de PIS e CONFINS, que são os dois únicos tributos federais que incidem sobre o painel solar. Isso é muito importante, porque, ao desonerar este investimento e desonerar a geração da energia solar, nós estaremos dando à energia solar competitividade no mercado de geração distribuída. Aí, nós teremos que ter uma nova regulação, em que nós possamos fazer um programa vencedor e colocando as distribuidoras junto com investidores privados que queiram, ou produtores de equipamentos solares, ou investidores privados e produtores de equipamentos solares, para que nós possamos começar a instalar esses painéis na micro geração distribuída. Mas nós não queremos ficar só na micro geração distribuída, nós queremos também utilizar os telhados e o potencial que nós temos dos galpões nas áreas urbanas, dos shopping centers nas áreas urbanas, das grandes lojas de varejo que nós temos nas áreas urbanas, e até mesmo espaços vazios que possam ser ocupados de áreas que já foram antropizadas na área urbana. Isso é importante dizer, porque gerar energia solar em torno da área urbana é gerar energia solar dentro do centro da carga. Portanto, uma das estratégias que nós estamos adotando em 2015, 2016, 2017, 2018, é gerar energia alternativa dentro do centro de carga e, ao mesmo tempo, atrair investimentos de gás natural, etc., também para o centro da carga. Isso economiza linha de transmissão, isso economiza subestações, e isso faz com que o conjunto das ações tenha uma resposta mais rápida. Dois pontos com relação à questão do licenciamento ambiental. Esta semana, nós assinamos a regulamentação do PLC 140, que simplifica a licença ambiental e normatiza a licença ambiental para diversos setores desses projetos que nós chamamos os projetos do cotidiano, que nós precisamos ter um rito de liberação mais célebre, mais rápido e que tenhamos também uma portaria que normatizasse a questão do IFAM e da FUNAI. Pois bem, a portaria já saiu tem aproximadamente 20 dias e ontem eu assinei, juntamente com a ministra Isabela Teixeira, a regulamentação e agora o decreto está dependendo apenas da assinatura da presidenta para ser publicado. Isso vai ser um avanço. E um outro ponto são os grandes projetos estratégicos brasileiros. Esses grandes projetos estratégicos brasileiros, seja de linha de transmissão de mais de 3 mil quilômetros, seja da construção de uma hidrelétrica importante para o país, seja uma ferrovia que vai escoar a produção de grãos ou a produção mineral brasileira com impactos na balança comercial e na macroeconomia brasileira, nós estamos preparando já com autorização da presidenta um projeto de lei que vai criar uma linha expressa de aprovação desses projetos na Constituição brasileira, concentrando, portanto, competências na União e determinando prazos. Portanto, será um mandamento constitucional. É tal a importância com relação a esses projetos estratégicos de que entendemos nós que deveríamos propor um projeto que estabelecesse na Constituição concentração de competência na União e com prazos definidos para que a União pudesse licenciar, dizendo sim ou não, aos projetos estratégicos para a macroeconomia brasileira, com impacto, obviamente, no desenvolvimento socioeconômico nacional. O ministro de Minas e Energia comentou a elevação dos níveis dos reservatórios de água nos estados e disse que o risco de racionamento é baixo. Cada dia nós estamos deixando para trás qualquer risco de racionamento. Eu poderia dizer que no Nordeste nós não temos mais nenhum risco de racionamento. Eu poderia dizer que no Sudeste o nosso risco para qualquer déficit, hoje, é muito próximo de 1,2. Portanto, nós estamos celeremente chegando muito perto de termos uma resposta definitiva de que deixamos o racionamento em 2015 para trás. Não só por todas as medidas de gestão, de implantação de nova geração que nós estamos fazendo no país. 1.600 megawatts novos já foram entregues esse ano. Até dezembro serão 6.400, até dezembro entregaremos quase 7.000 novos quilômetros de rede de transmissão. Telespires, no segundo semestre, estará produzindo e já integrando a todo o sistema interligado nacional quase 2.000 megas de energia nova. Portanto, nós estamos trabalhando muito. Mas, por outro lado, é importante destacar que Deus é brasileiro. Choveu melhor no mês de março. Choveu melhor no mês de abril. O pior mês de todos foi janeiro, que nós tivemos o pior janeiro de todos os tempos. Nós estamos hoje por volta de 32% já nos reservatórios do Sudeste. Devemos chegar ao final do mês algo entre 33% e 35% de água nos nossos reservatórios. No Nordeste já melhoramos. E temos uma outra informação do CPT e do Semadem, de todos os nossos institutos, de que teremos uma transição entre o período chuvoso e o período seco mais suave esse ano no Brasil. Portanto, tudo indica e tudo demonstra de que estamos efetivamente livre do racionamento. Além do que, é importante dizer que todas as medidas para redução do consumo de energia de forma espontânea, de forma racional pelo nosso usuário, está acontecendo. A política das bandeiras vem funcionando. O realismo tarifário vem funcionando. É óbvio que também tivemos uma retração macroeconômica, mas isso tudo representou redução de consumo, redução de mercado de carga de energia. Portanto, de um lado, a redução de carga. De outro lado, a melhoria das chuvas e o planejamento no setor elétrico tem deixado cada dia mais longe qualquer possibilidade de racionamento. As condições sine qua non ou fundamentais, básicas, para que haja renovação é, primeiro, um investimento quinquenal que possa ter metas anual de melhoria no atendimento ao consumidor. Tempo de religamento, demora e frequência desse religamento é importante para medir o DEC e o FEC. Agora, não é apenas o DEC e o FEC que mostram o nível de satisfação do consumidor. Para isto, o Anel está consubstanciando um portfólio de cinco indicadores que vão demonstrar o nível de satisfação do consumidor. A concessionária que não cumprir isso terá penalizações que vão desde a advertência, a multa, até a perda da concessão. E, por outro lado, é preciso que eles nos garantam um plano de recuperação econômica dessas concessionárias, caso seja necessário. Também com indicadores e índices que sejam medidos anualmente. Desta forma, estamos apresentando ao Tribunal de Contas da União, apresentando a todos para que nós possamos ter as condições agora no mês de maio oficializadas para a renovação das concessões no mês de junho. Sobre o pré-sal, o ministro Eduardo Braga elogiou o modelo de partilha estabelecido pelo Brasil. O critério, o modelo de partilha, é importante para defender a nossa economia de uma abundância de recursos naturais não renováveis. Alguns países que não adotaram essa providência acabaram tendo uma doença econômica chamada doença holandesa, porque você acaba aumentando a liquidez excessivamente do mercado financeiro daquele determinado país por um determinado tempo, porque, como a gente sabe, o petróleo não é renovável, ele tem data para terminar e que você cria distorções macroeconômicas muito poderosas. No Brasil, graças ao regime de partilha, criamos um fundo social, estabelecendo 75% desse investimento para a educação e 25% para a saúde, dois setores sociais que o povo brasileiro sempre prioriza em toda e qualquer pesquisa, e que, graças ao pré-sal e graças ao regime de partilha, o governo brasileiro terá recursos para que a gente possa aumentar os investimentos nesse setor. Por outro lado, é preciso que nós compreendamos que o nosso pré-sal é muito grande, é um patrimônio do povo brasileiro que necessita enormes e gigantescos investimentos e que nós precisamos permanentemente avaliar ajustes e modernização dos programas para que o grande beneficiado de tudo isso seja o povo brasileiro. Essa foi a entrevista concedida pelo ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, ATV NBR. Continue com a gente, NBR, ATV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho